E aí galera, beleza mano? Quem fala com você é o Bagabi E hoje galera, a Dama não tá aqui por quê? Porque a gente vai começar um projeto novo mano De gravação solo, tá ligado? Tipo, às vezes eu vou gravar um solo Ela vai gravar um solo Entendeu? E assim vai indo mano E às vezes a gente vai gravar junto também Por quê? Por causa que a gente tem pouco tempo Entendeu? E eu tenho na verdade um pouco mais de tempo Do que a própria Dama Entendeu? Porque a Dama trabalha bem Tipo assim, ela trabalha registrado e tudo mais Eu sou Uber, então eu tenho um pouco de tempo a mais Então a gente vai começar esse programa agora Esse novo projeto Eu gravo alguns vídeos solo Ela também vai gravar alguns solo E a maioria dos vídeos da gente também vai ser muito do videozinho Beleza? Principalmente dos raps lançamento Tá bom galera? Então mano Se vocês gostarem, deixa aquele like maroto Segue a gente nas redes sociais que tá tudo aí na descrição Não perca tempo, beleza galera? Então bora lá pro videozera lá Entendeu? Porque eu tô muito empolgado pra ver E é isso aí mano, então bora lá junto Sem muitas delongas, bora lá Depois de tanto caos, de tanta luta Tivemos finalmente um respiro O capítulo 1050 de One Piece Foi muito mais calmo do que a gente tava tendo Nos últimos muitos e muitos e muitos anos Nem muitos capítulos Porque agora parece que a paz finalmente está retornando ao ano Junto com o seu imperador O capítulo 1050 é chamado Honra E ele começa ali nos mostrando o desfecho da luta de Luffy contra Kaido Por mais que tivéssemos muitas teorias, muitas hipóteses do retorno triunfal do grande dragão Imagino eu que não vai acontecer dado aos acontecimentos desse capítulo A gente vê nessa primeira página principalmente a queda do Kaido E a posição que ele caiu Ele caiu ali afundando um pedaço de terra Indo em direção ao magma E a Lilin, a Big Mom, caiu do lado dele Ou ao contrário, porque ele caiu depois Mas é muito interessante ver a geografia dessa situação Porque a gente tem esses dois riscos que estão caindo ali pro magma E criam essa fissura, essa quebra Que vai fazer com que o magma entre em contato com a água E isso vai gerar obsidian, se você jogou Minecraft Ou vai gerar também uma grande explosão Primeiro de tudo, fico pensando sobre a questão física disso De um corpo cair e afundar Tanto assim, né? Porque a gente pode ver ali em comparação e escala A montanha, a ponta do vulcão Era muito menor do que a quantidade de terra Será que essas pessoas conseguiram afundar com o seu corpo? Mas tudo bem É o tipo de coisa que a gente aceita E passa e finalmente tivemos uma correção Quanto ao vencedor da batalha do Domo Isso é basicamente uma referência às outras vezes Ou principalmente a última vez que isso apareceu Quando o Luffy perdeu pro Kaido E né, aqui tem a ratificação dessa informação Porque o vencedor agora foi alterado E ele está sendo segurado por Yamato Que vem ali correndo Falando o quão incríveis são aquelas pessoas que vieram pra One Enquanto isso temos o finalzinho do festival da capital das flores Com a nossa garotinha sorridente junto ao Tengu E eles começam ali, né? A conversar um pouquinho sobre as mensagens que ela está deixando E lembrando de um flashback E esse flashback pega forte, pega pesado Porque né, é um personagem que tem um dos momentos mais incríveis de One Piece inteiro Não só de One Mostra ali principalmente que a Toko tinha comido aquela fruta E ele propositalmente vai lá e pede um pouco também Sobre esse grande plano dele que teve que abandonar muito do que ele já foi Pra conseguir manter as possibilidades Manter acesa a chama da esperança Aquele personagem que jogou muita coisa Ele dividiu uma fruta com esse cara, é isso? Só pra mim ter mais ou menos noção Deixa aqui pra mim aqui na descrição Desculpa, nos comentários, mano Pra mim entender E pode fazer isso também? Dividir uma fruta? Bom, não sei, vamos ver Agora eu fiquei intrigado E se dividirem a fruta? Tipo, os poderes vão ser divididos iguais pela metade? Como que é? Fiquei intrigado agora Sei lá, se é isso mesmo Fora que sacrificou demais Pra aquele momento importantíssimo do fim dele Aquele momento que realmente reacendeu As chamas das pessoas de Wando Que estavam ali aguardando todo esse tempo Então esse é um personagem extremamente fundamental Pra que as coisas tenham dado certo do jeito que deram E por isso a Toko vai lá e faz uma alteração no balãozinho dela Que sinceramente assim Quando eu vou descendo essa página E vejo o Tengu dando aquela travada do choro Instantaneamente trava aqui minha garganta Porque você já dá pra imaginar Que na próxima página A gente vai ter algo bastante sentimental E ele comenta que não há honra maior para um samurai Do que ouvir essas palavras Enquanto vemos o balãozinho Dizendo principalmente Papai, obrigada É assim É um fechamento De todas as coisas que a gente falou de balão Todas as hipóteses que a gente tinha Que o Luffy ia se levantar com o balão Que o Momo ia se levantar com o balão Essa aqui eu acho que eu não tava esperando Por mais que ela fosse mais clara e óbvia Só que ela me pegou mais forte do que todas as outras Todas as outras Essa aqui foi Foi forte Porque a gente lembra Nesse momento de respiro aqui Quando a gente tá dando Aquela tranquilizada Pós-queda Do grande mal De um retrospecto Ver esse balão aqui A gente lembra diretamente da cena do Yasui E a gente lembra do peso Que toda a trama estava carregando Nesse momento que os personagens estavam vivendo Todos os dias E agora Eles vão poder se livrar Agora finalmente eles vão poder olhar pro céu junto com esses balões E ver finalmente Um rastro de esperança Enquanto o Yonigashima o pessoal começa a descobrir Que o Kaido foi derrotado E começa uma grande comemoração Todo mundo gritando de felicidade pra lá e pra cá Porque afinal de contas Esse era o grande objetivo Praticamente inalcançável Dadas as forças que eles tinham Mas conseguiram De alguma forma A grande maioria deles Ou todos eles Nem sabem exatamente o que aconteceu Mas O que importa Nesse caso É o resultado final Enquanto eles estão ali correndo Desesperados O Mugiwara Principalmente Com a questão da saúde das pessoas E o Zoro continua Continua do outro lado né A gente não teve mais nenhum capítulo Com o Zoro fazendo nada Porque Ele meio que tá morto ali Naquela situação Eu tô realmente Começando a me preocupar Eu tô preocupadíssimo Assim Porque é tudo bem O Zoro morre de vez em quando Fica mal acabado Todo mundo Volta Fica ali tranquilo Tira uma soneca Na hora que aparece a bolinha No nariz dele Eu fico sossegado Mas aqui A gente não faz a mínima trilha Do que vai acontecer com esse cara Eu tô curioso Eu tô curioso Porque ele tá apagado Tem muitos capítulos E aí o Chopper Junto com o Miyagi Vão correndo ali Pra tentar atender os feridos E adianto que esses caras Vão ter trabalho viu Vai tá todo mundo comemorando lá E esses caras vão trabalhar pra caramba Porque O que tem de ferido Não tá escrito Então o Momo Conversa com o Zunesha E conta que ele decidiu Esperar Ele não vai abrir As fronteiras de Wano Por enquanto Isso me deixou bastante curioso Porque O que necessariamente Ele vai esperar Mais As fronteiras de Wano Serão abertas Apenas na guerra final Ou os acontecimentos Em sequência Vão forçar Uma abertura de Wano Porque a gente viu Na primeira página Que né Tinha aquela cachoeirinha ali A água e tal E Vai explodir Vai explodir Vai explodir um pedaço Daquilo ali Então Uma abertura forçada Talvez Mas o Zunesha Simplesmente concorda E diz que confia No julgamento De seu mestre Ele não diz exatamente Essas palavras Mas eu tô colocando aqui Porque né Porque é o Momo Enquanto isso tá rolando Começa um terremoto As coisas começam a tremer Em o ano inteiro O pessoal sente Lá da prisão Sente de onde eles estão Em Onigashima Sente em todo quanto é canto E a gente vê essa imagem aqui De Kaido e Big Mom Afundando na lava Que a gente já sabia Que eles tinham caído Isso aqui me deixa muito Não sei Eu fico muito pensativo Porque logo em seguida Existe uma grande explosão Que é gerada Ocasionada né Pelo encontro aí Da água com a lava Fica preso no bolsão Pugumático Pugumático Pugumação do vulcão Submarino né Que tá ali malacabando tudo Mas a questão é Isso aqui foi a morte deles? É meio bizarro pensar Porque assim Eu não acho que o Kaido Se caísse dentro do vulcão E aconteceu muita coisa Ele provavelmente já tentou Se matar caindo dentro do vulcão Porque ele já tentou Muitas formas Mas agora ele tá Muito destruído E a gente tem esse impacto aqui Principalmente com o Momo Depois vindo dizer Que esse aqui Foi o momento final do Kaido Essa grande explosão Foi o símbolo final Da queda Do Capitão das Feras Então eu fico assim Essa vai ser a morte deles? Existe a possibilidade Sabe? Não é aquela coisa Que é Não, não, não Existe realmente a possibilidade De não É um vilão muito cruel É um vilão muito Muita coisa Então Não foi o Luffy Que diretamente matou Esses personagens Nem o Lol E o Kid Que diretamente matou Foi Deus Eu dou um tiro Quem mata é Deus Foi o vulcão A natureza Botou um vulcão ali debaixo Eles caíram E explodiram Power Rangers E aí tem a finalização deles Pra nunca mais Necessariamente aparecer Eu fiquei muito confuso Com a ideia disso aqui Não confuso ruim Nem confuso bom Mas eu tô curioso Na verdade Porque tanto pode ser Qualquer tipo de finalização Pra eles Ou pode ser Sei lá Ocultar O que vai acontecer E se for ocultar O que vai acontecer A gente tem aí Todas as hipóteses Maiores Que sempre circundaram O ano Desde o começo Barba Negra Que tá aí Pode roubar a habilidade Do corpo desses caras Que ninguém vai encontrar Porque explodiu Moria Está associada Ao Barba Negra Que pode pegar O corpo desses caras Que estiverem vivos Pegar a sombra deles No final das contas Com eles ainda vivos Todas as possibilidades Pro bando do Barba Negra Agir e conseguir Mais poder Estejam eles vivos Ali da explosão Do lava Ou não Mais de qualquer Imagina se o Barba Negra Consegue pegar A fruta do Kaido O cara fica imortal Não existe nada Que vai parar O Barba Negra Isso é porque Eu tô no episódio 7 Peguei tantos spoilers Nos raps E tudo mais Basicamente Eu já sei quase O anime inteiro Sem assistir E eu Pelos raps Que eu assisti Do Barba Negra O Barba Negra Ele já é roubado Com duas frutas Até pelo menos Onde eu sei Entendeu Agora imagine Ele com a terceira fruta E ainda do Kaido Ou a da Big Mom Cara Vai ficar muito Muito roubado Eu só tô até imaginando isso Forma Explodiu Enquanto Explod Temos finalmente Decretado Da palavra final O vencedor da luta É Mugiwara No Luffy O Luffy Do Chapéu de Paga Padrão né pai Esse aqui pra mim É o ponto final da luta Né Geralmente A gente espera Nas lutas de um ano Principalmente Ter esse quadro Avisando que o vencedor é X Pra não ter mais luta Não sei se aqui vai ser diferente Mas eu acho Imagino que não Então Né A luta acabou A gente ficou bastante Com a pulga Trai na orelha Mil teorias aí De dragão Dragão de lava Vindo puto Mas né Com mais lava ainda Saindo de dentro do vulcão Junto com a Big Mom Big Mom gigante Montado nas costas do dragão Todas as hipóteses Possíveis Estão no mundo Depois desse vencer o aqui Eu acho Barra espero Que nenhuma delas Exista mais Ou funcione E por falar em ambiguidade O capítulo se encerra Com mais uma delas Porque o Momo Desce ali né Conversa com o pessoal Fala que ele não é o Kaido Que tudo mais O Kaido foi vencido Desce pra terra Se destransformando Transformando de volta Em humano Mas produz Muita fumaça Dessa fumaça A gente vê Os samurais Caminhando Em direção a tela Junto também Com a própria Hiyori E depois disso Denjiro anuncia Que trouxe O novo Shogun Do país de um ano Essa parte me deixou Foi propositalmente amigo Vai Foi propositalmente amigo Pode ser simplesmente Uma cena que vai mostrar O Momo Ou pode ser que o novo Shogun Seja a Hiyori De alguma forma Porque a gente tem A composição desse quadro Vindo com ela Centralizada Vindo das sombras Enquanto tá ali O restante dos samurais E tem a revelação Da figura dela E o único quadro Que tem ali Com o Denjiro falando Que trouxe O Shogun Do país de um ano A montagem disso É pra indicar Que é a Hiyori Mas ao mesmo tempo A gente sabe Que nessa fumaça Tá o Momo adulto O Momo é um desgraçado Cara Porque ele podia Sabe Podia simplesmente Ter mostrado aqui Eu vim aqui Anunciar o novo Shogun Do país de um ano E a última Último quadro Ser a cara do Momo adulto Mas não Ele preferiu Assim como nesse capítulo Inteiro na verdade Jogar ali Pela possibilidade Jogar pelo Ó eu tô te dizendo Mas eu não tô te dizendo Eu te contei Mas eu não te contei Eu te trouxe a informação Mas se eu mudar de ideia Semana que vem Sabe Aquela dúvida Desgraçada Que vai ficar percorrendo Nossos corações Até o próximo capítulo Esse aqui foi um capítulo Mais de passagem Um capítulo mais De respiro E eu imagino Que os próximos Também Ou não Existe a possibilidade De uma quebra de ritmo De começar diretamente Um arco mais perigoso Do que o ano Nesse momento Existe a possibilidade Oda Se ele vai fazer Não sei Dragon Ball já fez isso Dragon Ball clássico Assim que terminou O arco do Tenshinhan Kuriin morreu E começou o arco do Piccolo Não teve 5 segundos De respiro Se tiver isso E o One Piece aqui Nessa altura do campeonato Eu acho que a gente morre A gente não aguenta não A gente não aguenta não Depois de um arco como o ano Grande, lindo, maravilhoso Eu não sei Eu não sei se a gente aguenta mais não Talvez a gente precise de um respiro Mas de qualquer forma Que bom arco Que bom arco Caralho mano Esse cara é muito poda Aí Mano Curti demais cara E Bom Agora me gerou mais curiosidade Ainda pra assistir One Piece Tá ligado Porque Agora eu fico intrigado Por quê? Por causa da Da possibilidade Deles não morrerem Ou a possibilidade De Do Barba Negra Pegar Essas duas frutas Porque o Barba Negra Ele pode usar a escuridão dele Pra sugar a larva Tá ligado Até achar a fruta Um restígio do corpo Da pessoa Sei lá mano Eu não sei velho Tá ligado Eu não entendo tanto ainda Porque eu tô Eu tô muito novo ainda No anime Mas eu tô muito curioso Por quê? Porque eu já tô ligado Já que o Pior Pior Dos Dos Personagens assim O vilão Não é nem O Kaido Vai ser o Barba Negra Que eu tô ligado Já velho Porque É muitos spoilers Que a gente toma Tá ligado? Nos raps E tudo mais Então Eu fiquei meio Entregadão Nisso daí Mas bora lá Ver lá Que logo logo A gente vai estar lá Nas lives Segue a gente aqui Na roxinha Beleza? O link tá aqui embaixo Não perca tempo No zap também E no discord Entendeu? Por quê? Porque pra vocês ficarem Por dentro de tudo Fechou galera? E mano Eu só tenho uma coisa Pra falar Sobre o Cronosfera O cara é muito brabo Ele vai deixando a gente Com Com o ar de sempre Quero mais Na hora que a gente tá fazendo As narrações dele Entendeu? E fora a história De One Piece E One Piece Na verdade é O anime que tá sempre No auge Até então Então isso daí Gera cada vez mais Curiosidade Do cara tá narrando E fazendo a gente Querer mais Então eu amei Amei demais Esse canal Esse cara Na verdade Cronosfera Você tá de parabéns Muito muito Obrigadão E é isso aí Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau tchau